Vem com a grandona, vem com a G3, turaco A internet tá travando, tá? Vem com a G3, não dá pra ficar postando, não Vem com a G3, que é chamada no WhatsApp e quer Vem com a G3, tem a melhor qualidade, vem Vem com a G3, Vem com a G3, qualidade pra você Qualidade de internet pra ficar conectado Vem com a G3, posta fogo com a família Vem com a G3, posta G3, posta G3, posta G3, posta G3, posta G3, posta G3, qualidade pra você Vem com a G3, posta G3, quebra Vem com a G3, posta 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 G3, qualidade pra você Qualidade de internet, é com a G3, turaco Vai!